E toda essa movimentação na cidade, claro, vai contar com um grande esquema de segurança para a Jornada Mundial da Juventude. Segundo o Estado, a maior operação policial da história do Rio. Serão mais de 30 mil homens das polícias militar, civil, federal, além das tropas das Forças Armadas. A repórter Ana Paula Santos tem os detalhes. Uma cidade vigiada por todos os lados. Cada passo do Papa Francisco aqui no Brasil vai ser monitorado. Nos céus, dois helicópteros estarão de prontidão para dar apoio aos 400 policiais que vão acompanhar o Santo Padre durante os deslocamentos pela cidade. 40 agentes da Polícia Federal vão ficar responsáveis pela segurança pessoal do pontífice, em todos os compromissos. Quatro deles, conhecidos como Sombra, vão acompanhar o Papa dentro da casa onde ele vai ficar hospedado, na residência oficial do Sumaré. Para isto, receberam treinamento em Roma. Durante a semana da jornada, foi montado um mega esquema de segurança. Assim que desembarcar, o Papa Francisco recebe proteção das Forças Armadas. 14.300 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão se revezar no Rio e em Aparecida, no interior de São Paulo. Aqui no Rio, o Papa Francisco vai passear pela cidade e utilizar o Papa Móvel em diversos deslocamentos. E a cada 10 metros percorridos pelo Papa Móvel, vai haver um agente de segurança. 14 mil policiais militares estarão nas ruas fazendo patrulhamento durante os dias da jornada. Copacabana é o local que vai receber o maior efetivo da Polícia Militar. Serão 1.500 homens trabalhando nos dias de evento, que vão acontecer na quinta e sexta-feira. A ideia é que realmente nós tenhamos uma visibilidade melhor por parte dos policiais. O setor tem uma capacidade para 15 policiais, então nós estaremos espalhados por toda a orla de Copacabana até o Leme. A ideia é repetir esse esquema que nós empregamos no Réveillon, embora sejam eventos com características diferentes. E essa presença massiva, com o apoio da Guarda Municipal, com a presença também nos pontos de bloqueio da Força Nacional de Segurança, nós tenhamos aqui um evento bastante tranquilo. Em Guaratiba, no Campo da Fé, a segurança fica por conta das Forças Armadas. Neste ponto, os militares vão impedir a entrada de pessoas mascaradas ou com o rosto coberto. Os 800 soldados que vão patrulhar a área interna do campo não vão carregar nenhum tipo de armamento, letal ou não, mas podem prender quem se comportar de maneira ostensiva. No Complexo de Manguinhos, cerca de 500 homens vão acompanhar a visita do Papa Francisco à comunidade de Varginha. Rodrigo Pimentel já está aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Mariana. A gente ouve toda essa segurança reforçada, mas não é só para o Papa, não é para os peregrinos também, né? Centenas de milhares de peregrinos, mas o Carioca sai ganhando com isso também, tá, Mariana? Porque é mais policiamento nas ruas, o esquema não começa no Rio de Janeiro, começa fora do Estado. A Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, coloca mais 700 homens. Mas fora do Rio de Janeiro, toda a Polícia Rodoviária Federal do Brasil... Nas estradas? Já mais de 5 mil ônibus já foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal. Então, é um grande esquema. Quem sai ganhando com isso é o Carioca. Lembrando de como é que é feita a segurança do Papa. Sim, o Papa, a segurança aproximada do Papa, são policiais federais de uma unidade especial da Polícia Federal. Os batedores são policiais rodoviários federais que estão aqui no Rio de Janeiro. Os símbolos são protegidos pelos batedores da Marinha do Brasil. Então, Mariana, o que a gente vai ver na rua? Muita gente fardada, às vezes não, protegendo. Isso significa a redução do roubo na cidade. Algum ponto, algum evento preocupa mais a polícia? Olha, o que está preocupando a polícia são as manifestações. É a preocupação da Agência Brasileira de Inteligência. Então, hoje, a preocupação é o Palácio Conabara e o Teatro Municipal. No entanto, a gente não tem ainda indicador ainda de preocupação. Mas a polícia está atenta, o batalhão de choque está mobilizado. Além disso, existem forças de reservas. Mas a gente vai torcer, Mariana, para que seja separada a manifestação política do momento religioso da cidade. E esse policiamento todo começa hoje e só termina quando o Papa foi embora? Sim, na verdade, já começou sexta-feira. Uma surpresa nesse evento que não teve na Rio+, não teve na Copa das Confederações. A Polícia Civil, além de reforçar a delegacia de atendimento turista, a Polícia Civil criou 16 delegacias que são núcleos de atendimento turista. Então, delegacias estão reforçadas com policiais civis que falam espanhol e inglês.